E espalhe a gratidão e a alegria onde estivés. Repare as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataplysmos. Corre a fonte cantando pelo crido do chá. Sussurra a brisa, melodias de confiança após a ventaia destruidora. A árvore multiplica flores e frutos, além da poda. Multidões de estrelas cutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volta o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e fundas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção. Pessimismo é veneno. Encaro os obstáculos de ânimo firme e estampo o otimismo em tua alma para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arruíris no céu do teu sembrante. Regozejai-nos sempre, diz-me o apóstolo Paulo. E acrescentando, rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa a bondade eterna. Vou pedir a nossa lutinha que nos conduza na péssica inicial. Amado Jesus, neste instante Senhor, por que nos reunimos em teu nome, buscando a ilustração dos ensinamentos que nos depaste, pedimos, Senhor, ser conosco, ser com todos aqui presentes, coisas de vós que buscam, no caminho da cristandade, procurando-se, encontrar a luz. Como nós outros, estejamos todos a caminho, buscando sempre o equilíbrio a nos ideias, a esperança, a paz, e que a vossa misericórdia nos apoie no dia de hoje. Então, temos aqui algumas perguntas, vou iniciar perguntando para a dona Nenã. Qual a melhor forma de orar? Por que a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, é pouco praticada nas carmas espíritas? A única prece que nós podemos considerar feita por Jesus é o Pai Nosso. O Pai Nosso são as palavras diretas. Quando ele começa e diz, Pai Nosso que estás no céu, ele já mistifica as preces católicas. Por quê? O Espírito Santo é Pai e Filho, Espírito Santo. Jesus é Deus. E no Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso, de todos nós, mas dele, que estás no céu, mas ele não estava na terra. Então, é a única prece que nós espíritas consideramos prece feita por Jesus é que o pessoal recita o Pai Nosso, mas não estuda as suas palavras. Pai Nosso tem sete súplicas. Ele é tratado entre Jesus recorrendo ao Pai. Então, as outras foram feitas pela igreja, por exemplo, a Ave Maria. Quando ela fala cheia de graça, Santíssima tem o nome, ela fala Mãe de Deus. Como Mãe de Deus? Ela é Mãe de Jesus. Está errado. Salve Rainha. Está com palavras erradas. Crê em Deus Todo-Poderoso. Crê. Crê. Está errada. Então, o Espírita, ele pode fazer a prece mental com as palavras do coração, mas dizer que o Pai Nosso não deve ser orada é uma blasfêmia. É a única prece que Jesus deixou. doutor João, o que é o Pai padronizado e por que é adotado em tantas casas? Bom, vamos falar do que é o Pai em primeiro lugar. O Pai é a transmissão de energia que se faz, chamado Pai espiritual, em que o médium carrega as energias doadas pelo plano espiritual junto com as energias materiais. A Câmara de Passes é um ambiente totalmente preparado, totalmente erguido para aquilo. Então, o Pai, ele deve ser padronizado para que cada um faça aquilo que quer. Porque quem dá o Pai, na verdade, é o plano espiritual. O médium, como em todo lugar, ele é simples intermediário. E para que as pessoas comecem a inventar coisas e se achar coisas de que o médium é capaz de fazer isso ou fazer aquilo? Obviamente, nós sabemos que a capacidade de transmissão de energia individualizada, mas assim, quem dá o Pai é o plano espiritual, quem dirige é o plano espiritual. Portanto, cabe às casas espíritas e aos médiums doadores de energia, os magnetizadores, que sejam padronizados, sabendo que quem está atuando sobre eles, quem sabe diferenciar e o que fazer, é o plano espiritual. Então, não precisa inventar mais nada. faz aquele padrão de passe, de doação, incentiva, carreia com a tua vontade, com o teu pensamento, na certeza pura e absoluta de que o plano espiritual está presente e fazendo o necessário. no livro Estude Viva, Emmanuel e André Luiz nos deixam uma lição que diz que a maior realidade que podemos fazer pela doutrina espírita é divulgá-la. Qual o entendimento dessa frase? Obviamente que o espiritismo é uma doutrina dos espíritos e a sua divulgação compete àqueles que são, que seguem essa doutrina. Então, quando nós estamos numa doutrina em que nós temos que ter a confiança, a convicção daquilo que nós estamos professando, o exemplo é o melhor caminho para que a gente divulgue. Então, a divulgação é muita gente que acha que o espiritismo é a ciência social e, na verdade, não é. Ela faz parte da doutrina como um meio de auxiliar nas pessoas aqueles que são mais carentes. Mas o primeiro princípio da doutrina espírita é a divulgação. Então, é o estudo, é o exemplo, é passar adiante aquilo que conhecemos para que a gente possa realmente se tornar o verdadeiro espírita. No evangelismo do espiritismo tem um capítulo todo dedicado a esse princípio do espírita, do verdadeiro espírita que ele faz e o que ele deve fazer para realmente se dizer espírita. Porque até hoje nós somos militantes, nós ainda não conseguimos adotar a verdadeira posição dos espíritas. a doutrina espírita é religião? Nós tínhamos certeza que essa pergunta viria. Esse problema, se ela é religião, não é religião, é como uma onda, ela vem e volta, vem novamente e passa. De tempos em tempos, essa onda chega. Isso é tão velho dentro do movimento que nós dizemos que é realmente uma coisa esperada para que nós próprios estudemos. eu pergunto, alguém leu este livro Religião dos Espíritos de Emmanuel? Foi editado em 1960 pelo Chico. É que Emmanuel estava no furor também dessa onda porque ela já veio muitas vezes e agora está chegando outra vez. São aqueles intelectuais que na verdade eles são mais materialistas do que espíritas. Mais materialistas do que religiosos. Porque religião, a palavra é religar a Deus. Quando eles não querem que o espiritismo seja religião, automaticamente eles são mais ateus. É muito importante esse livro, o prefácio é maravilhoso. Eu vou só ler o último trecho, senão o dirigente vai me puxar a orelha. Mas o prefácio é divino. aguardando por essas contribuições na sementeira da fé, da fé viva, queremos poder afirmar com o título deste volume que o primeiro livro da codificação kardeciana é manancial tão rico de valores morais para o caminho humano que bem pode ser considerado não apenas uma relação da esfera superior, mas igualmente como o primeiro mátrico da religião espírita. A religião dos espíritos, perdão, em base de sabedoria e amor. a refletir o evangelho sobre a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel fala exatamente sobre este livro e eu queria contar a vocês que Chico já estava indo a nossa casa e nós já tínhamos essa amizade profunda com ele e eu me atrevi a perguntar Chico religião dos espíritos por que esse nome? O Chico disse porque esse nome na época em que Kardec fez o seu primeiro livro livro dos espíritos era uma época conturbada na Europa a inquisição fevia o clero dominava se o livro tivesse o livro dos espíritos saído com o nome de religião dos espíritos nenhum livreiro se atrevia a publicá-lo tanto que depois quando o evangelho saiu e logo após o céu e o inferno os livros foram queimados em Barcelona a época era tão difícil palavras de Chico que o conceito dos espíritos foi que saísse o livro dos espíritos mas em seguida o evangelho segundo o espiritismo está claro ou não a prudência dos espíritos fizeram com que o livro dos espíritos pudesse sair mas o nome seria religião dos espíritos superiores como diz no prefácio não nos esqueçamos que o evangelho também fala dessas reuniões esse espírito ele é tão iluminado que estava acompanhando codificação então exatamente quem fala que o espiritismo não é religião ele é mais materialista que religioso ele que não sabe nem conhece profundamente a doutrina este livro saiu em 1960 exatamente quando esta onda também chegava esta onda vem e esta onda vai e nós estamos dentro desta onda outra vez de intelectuais materialistas nós temos que estudar eu recomendo porque ele é profundo e foram palavras de Chico quando ele disse isso com o livro na mão eu até me perguntava estaria o Chico presente também agora hoje muitos intelectuais não espíritas eles contribuem não para o movimento é filosofia claro que é é ciência é mas é também religião então estudemos reflitamos muito porque se o espiritismo não for religião nós temos que multilar a codificação tem que lançar o evangelho segundo o espiritismo ou não parece que um dos que divulgam agora esta notícia outra vez falou aqui nesta casa eu que ouvi as palavras de Chico não podia me meter sem falar com vocês estudem não embarquem nessa onda estudem espiritismo é religião é religião dos espíritos superiores aqui fala doutor João como explicar segundo a versão espírita a demência 100 mil então eu brinco sempre dizendo que nós já nascemos com prazo de validade e nascemos com prazo de validade em cada peça do nosso organismo e brinco mais ainda com as pessoas dentro da minha área de trabalho dizendo assim que as peças elas vieram de lugares diferentes de produção diferente mas é só uma brincadeira gente a peça do organismo físico porque nem todo organismo físico em sua composição tem a mesma durabilidade a mesma sanidade isso também acontece com desgaste natural do tempo sobre essas peças eles também funcionam diferente se alguém tem um problema na articulação do joelho tem uma artrose a gente vai encontrar artrose em pessoas mais jovens e encontrar pessoas mais velhas sem artrose assim também vai acontecer com o sistema nervoso o sistema nervoso sofre alterações e acontece os quadros de perda de função a peça a máquina ela envelheceu então nós chamamos os quadros de alteração da memória alteração do cérebro de demência não me feio mas é isso que acontece ela pode ser a chamada demência vascular que corresponde a uma número aproximadamente de 40% mas elas não estão isoladas isso é só didática então assim os vasos sanguíneos ficam velhos não levam sangue para o cérebro o cérebro começa a morrer atrofiar lentamente isso é chamado demência vascular e é pedido isso pelos exames de imagem e existem as chamadas demências não vasculares dentre as quais a famosa demência dos raiva então isso daí tudo é natural na vida da gente obviamente que tudo que nos acontece tem um objetivo maior e não podemos pensar que todo quadro demencial é uma punição não às vezes é uma proteção a chamada dor proteção dor auxílio nós temos que lembrar desse tipo de situação e nós não sabemos porque é que nos foi dado esse tipo de coisa obviamente que num número muito importante dos quadros demenciais eles correspondem a mau uso e até a comportamento de fuga do homem ou de abusos que ele possa ter de produtos químicos dentre os quais o cigarro que pode levar esse tipo de coisa mas assim seja lá como for tudo que nos acontece no organismo ele tem como fundamental a nossa responsabilidade e se não é da nossa responsabilidade é da nossa colegação mas seja lá como for gente tudo vai interessar na gente isso é natural que aconteça e o século também Brudinha por que algumas pessoas passam altos e baixos na vida e outras não saber sobre a minha fala a gente sabe que nós a gente chega a vida com uma programação e essa programação muitas ou quase sempre escolhas nossas nós voltamos a carne a reencarnação através de um cronograma que a gente trata com os espíritos dentro do mundo espiritual quando nos é dada a oportunidade de reencarne nós temos lá um avalista aquele espírito que é o nosso escritor aquele que vai procurar nos conduzir e que nós comprometemos assumimos esse compromisso e quando muitas pessoas olha a gente está se recordando do vizinho que o vizinho tem mais o vizinho está bem o vizinho e nós por nossa vez muitas estamos num momento muito baixa por que isso? vamos examinar se eu poderizo na morte precoce por que que uma criança nasce e às vezes ela não entre aspas como dizem não vinga ela não evolui ela não cresce não chega a idade aguda não produz e vai retorna ao espírito então como o doutor não estava acabando de falar a gente sabe que nós temos essa programação e que muitas das vezes esse baixo que nós chamamos é a nossa proteção não faz muito tempo que o doutor comentou aqui uma jovem que engravida muito cedo e que às vezes até fica à margem da sociedade é cobrada por aquilo mas essa gravidez precoce e às vezes indesejada vai fazer com que essa pessoa retorne o caminho ela vai ter que ter cuidado com uma outra pessoa ela vai ter que se cuidar novamente e quando isso acontece nós temos que estar próximos nós sabemos que aquele que um pai não abandona seu filho o pior que seja a situação então as pessoas esquecem que nós não somos só na terra acima de tudo somos espíritos e que ao estar vivos com esse momento de dificuldades é para o nosso crescimento no livro dos espíritos tem uma pergunta sobre o prisioneiro então por que o prisioneiro ao sair da cadeia ele fica numa situação às vezes numerada à margem da sociedade mas é o momento para ele e ele tem que seguir em frente e é o nosso caso então uns terão altos aparentemente altos e outros aparentemente baixos que estão protecando a vida do nosso Deus Ana Mina uma pergunta uma pessoa que está vindo na casa pela primeira vez e pergunta para a senhora o que é o Espiritismo o Espiritismo é como nós dissemos está exatamente neste livro é o tudo moral de todos nós é uma ligação que os Espíritos fizeram na codificação exatamente para que nós tenhamos uma bússola na maneira de nos conduzir e de viver então o Espiritismo é profundo é um código de moral realmente contra as leis morais que ele fala ele dá toda a nossa diretriz do bem viver da conduta de uns com os outros da resurreição de nossas almas quando desencarnarmos Espiritismo dá a explicação exata da vida de como vivemos na terra e como continuarmos a viver eternamente para o crescimento então é exatamente são as diretrizes que nós temos de ligação com a imagem melhor que nós poderíamos ter que é Jesus aqui na terra isso é Espiritismo agora muita gente acredita que Espiritismo é receber os Espíritos desencarnados ou então falar filosofia ou descobrir a ciência dos outros planetas mas ele é um contexto de vida é tão profundo que muitos de nós temos dificuldade de entendê-lo e muito mais em praticá-lo então entendemos um pouco de Espiritismo eu digo entendemos pouco eu estive com tantos anos junto com um mestre que é o Chico Xavier e aprendi muito pouco com ele Espiritismo é tão profundo que nós temos que estudá-lo praticá-lo entendê-lo e vivê-lo doutor João voltando ao tema do passe por que nas casas espíritas há tanta divergência na prática do passe por isso por isso que nós temos conhecimento então não é fácil aprender uma ciência como se fala lá como se está escrito na introdução do livro dos espíritos rapidamente eu sou uma pessoa que me sentei num banco escolar com a permissão de Deus e tive uma oportunidade pouco comum durante 21 anos eu fiz meu curso de gravação fiz mestrado do doutorado eu não me orgulho de nada disso porque eu aprendi um pedacinho de uma especialidade médica muito miúda mas eu aprendi uma coisa muito interessante eu aprendi que nós trabalhamos com verdades dentro da chamada ciência oficial verdades transitórias com finalidades de ensino com finalidades didáticas que nós precisamos estudar sempre porque sempre estamos aprendendo mais na doutrina espírita as pessoas vêm ficam algum tempo na casa espírita vêm em um pequeno ano alcançam algum conhecimento de orelha e não de estudo de vivência de pesquisa de análise de pensar tá junto já sabe tudo que não tem mais o que aprender então tem que ter humildade quando alguém vem a gente precisa analisar as palavras daquela pessoa lá no livro dos médios nós estamos agora no símbolo de estudos no grupo de estudos da doutrina espírita do GED há uma comunicação de São Luís que ele diz assim tudo que vocês recebem dele vocês precisam analisar seja de encarnado ou desencarnado isso que apresenta sou eu mas assim porque ele diz assim quando você analisa uma palavra de uma outra pessoa você pensa você tem que saber que a pessoa que falou ela podia estar no mau momento ela podia ter os limites dela então ele diz assim São Luís as pessoas que se ofendem quando a gente analisa a palavra dela são espíritos inferiores orgulhosos e egoístas porque espíritos superiores ficam contentes ao saber que vocês estão pensando que estão analisando porque é isso que eles aconselham então a gente vai dizer assim olha só cuidado porque alguém falou ou até escreveu não é nada daquilo ali que é para pegar como verdade por absoluta até até as mensagens dos mentores tem que ser analisadas sem senhores então quando a gente fala aqui na casa que há divergência entre os passos nós dizemos o seguinte há divergência entre os orientadores porque o passe ele é muito claro ele está muito claro vá lá na obra de André Luiz estude o que está acontecendo ali e vocês vão ver a riqueza que existe nesse trabalho a intensidade do que acontece e aí nós vamos aprendendo todos os dias a doutrina espírita como disse a dona Nena é uma universidade para a vida ela não é uma coisinha tão simples assim nós temos muito o que aprender e tem muita gente na doutrina espírita que se recusa a fazer isso e achar que já sabe tudo é um dia os cristãos primitivos que deram suas vidas pelo Cristo voltaram a reencarnar certamente que Jesus não nos deixaria órfãos porque esses espíritos maiores viriam novamente para nos exemplificar como é que nós podemos ver o Chico Xavier vindo uma única vez do planeta óbvio que ele reencarnou muitas e muitas vezes e sempre se aperfeiçoando ao ponto de chegar a nos ensinar a nos tornar a se tornar um mestre para a gente no livro do irmão X Boa Nova tem um capítulo especial dos quinhentos da Galileia que é muito bonito inclusive porque menciona a última pregação de Jesus e ele Jesus ao finalizar a sua pregação disse o seguinte eu não vos deixarei órfãos sempre terá um dos meus encarnado para ensinamento então claro que eles reinaram sim e obviamente são aqueles espíritos de luz que encaminham a humanidade Emmanuel diz através da psicografia de Chico que ela é até uma caridade agora quem naturalmente os donos de vontade própria não retirar da força porque o espírito pode se rebelar se for a força mas se a pessoa quer doá-los espere para ser naturalmente queimado ou não um tempo e tem que tirar exatamente logo então ela precisa estar consciente que está doando esse órgão se não ela vai naturalmente procurar algo que era dela e vai prejudicar até transplante então não é errado não mas cuidado que você precisa finalmente orar e fica na fila esperar que aquele órgão que você vai receber seja perdoado doutor João como ajudar um adolescente de 16 anos que está tentando suicídio e os pais não acreditam em nada bom vamos fazer a nossa parte cabe a nós fazer as nossas pressas as vibrações isso nos cabe agora cabe também se eles não acreditam em nada e não tem religião orientar que eles precisam acreditar pelo menos naquilo que é dito a ciência oficial tem que levar para o médico o psicólogo dar medicamento porque uma pessoa que se propõe ou dá sinais de autodestruição seja no chamado suicídio direto ou no chamado suicídio indireto nós precisamos ajudá-lo de alguma maneira e principalmente seu espírito que ainda se encontra na fase da juventude com certeza esse ser sofre de assédio espiritual porque gente nós não temos só amigos então nós precisamos vibrar muito fazer muita prece para essa família toda porque às vezes como também já foi falado aqui na mesa vem alguma coisa chamada coisa negativa dentro da casa para que aquela casa se mobilize em torno daquela pessoa modifique os seus valores e até tenha uma oportunidade de conhecer a religação com Deus diminuir o seu orgulho o seu egoísmo e se modificar infelizmente as pessoas nem sempre aproveitam as oportunidades que lhes são dadas mas assim orientar muito para que eles procurem muito ajuda dita médica oficial ajuda psicológica psiquiátrica porque essa pessoa é necessitada e a nós que temos conhecimento fazemos a nossa parte qual o significado da mensagem de Jesus vá e não peques mais hoje para nós hoje a situação está tão assim divulgada complicada que as vezes a gente tem muita dificuldade de lidar com esse termo pecado entre aspas porque o pecado na verdade são os meus as falhas humanas que todos nós estamos sujeitos quando Jesus disse isso a mulher luta ele quis que ela retomasse a sua consciência em relação a vida que ela prosseguisse adiante mas antes disso ele disse àqueles que a apedrejavam que aquele que não tivesse pecado que atirasse no primeiro pego então todos eles largaram as flor do seu instrumento e seguiu em frente então nós não somos nós somos juízes de ninguém nós temos que entender o povo as suas falhas os seus erros porque nós o fazemos também então cada um de nós sabe na nossa intimidade o que é que nós carregamos e cada um de nós sabe que vamos todos trilhar um caminho que será menos ou mais difícil segundo a nossa posição na vida além da reforma íntima o poder da oração e uma mente positiva esses são os pilares do equilíbrio para vivermos na terra é um fator que nós temos que fazer agora há muitos pontos que nós temos que desenvolver e muitas vezes nós não conseguimos numa reencarnação só trabalhar muito dessas facetas do nosso espírito então doutor João falou por exemplo uma vaidade muitas vezes nós temos muito equilíbrio para raciocinar e discernir certas coisas mas outras não porque são os nossos pontos fracos nós não somos perfeitos como falam agora no dia a tira primeira perda que eles tivessem implicado é muito importante que a gente não valorize aqueles que já dominou e se nos detenhamos naqueles que nós não dominamos isso chama-se equilíbrio e realmente o que acontece nós sempre valorizamos muito aqueles que nós estamos já no negrau mais avançado mas não observamos aqueles que estão em nossa entranha então esse equilíbrio é tão importante para nós que eu acredito não sei quantos na terra tenhamos um equilíbrio exato para esse discernimento porque seria uma vigilância de sempre de todas as horas aquilo que a gente não domina às vezes justifica e aquilo que domina se vai e desce agora o que é o equilíbrio é saber o que valemos é saber o que pensamos mas e o que fazemos então mas nós temos que burilar pouco a pouco aí fala em trabalho em oração quem pergunta isso são todos ítens de nosso burinamento e qual é aquele mais difícil quase sempre aquele que nos dá maior prazer então o prazer está ligado ao nosso sentido então esse é aquele que nós temos que burilar agora aquele que a gente já passou graças a Deus mas pra burilar e trabalhar trabalhar exatamente dentro desse princípio saber o que somos não o que queremos ser porque às vezes você quer ser e você não sabe o que é doutor João somos constantemente assediados pela questão das drogas estamos vivendo nova discussão sobre a questão aqui em São Paulo da Cracolândia doença do espírito ou do corpo sempre dona Ana acabou de falar do prazer isso é um móvel quando a tradução miúda mal feita ligeira que se faz da filosofia do Freud com todos os limites que ele tenha traduzem Freud como prazer não não é isso o homem troca pelo prazer porque é mais em conta pra ele do que ter responsabilidade do que dizer não pra si mesmo e a droga seja ela chamada lícita ou não lícita ela é alguma coisa que leva ao prazer e a destruição o prazer é muito forte ainda dentro da gente nós não somos educados ainda então o que que acontece isso vem da onde vem do físico ou vem do espírito tudo vem do espírito porque que numa casa ou numa determinada localização nós encontramos pessoas que entram para o desequilíbrio das dependências numa casa que não existe isso ou o avesso em ambientes que só existe isso e florescem pessoas maravilhosas que fogem desse campo isso vem do espírito nós não tenhamos dúvida disso quem procura o prazer está no espírito ah mas a ciência João que você é um médico sabe que mostra que já existem alterações no cérebro alterações na bioquímica do cérebro dos micro hormônios mas isso é consequência do espírito alterado todas as doenças que se manifestam no nosso corpo elas tem causa inicial no espírito então nós estamos aqui na terra com que objetivo o nosso objetivo é o progresso não tenhamos dúvida leis morais todos nós vemos aqui na terra para isso João vocês inventam umas coisas da notícia espiritual estranhas não Jesus por acaso falou isso daí ele falou sim ele disse assim olha vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito o que vocês chamam de prodígios ou milagres e muito mais porque vocês são seres altamente poderosos ou e convocou sede perfeitos como o nosso pai ué então gente o que a gente veio fazer aqui na terra veio nos aperfeiçoar se nós vemos nos aperfeiçoar progredir é porque nós não somos ainda como disse dona Nena precisamos saber aquilo que nós somos ainda e lutar contra as más tendências que nós temos conhece-se o verdadeiro espírita por ser hoje melhor que ontem amanhã melhor que hoje pela luta que faz para dominar as suas más inclinações ninguém aqui é perfeito e nós carregamos dependências inúmeras dentro das chamadas químicas ou materiais e as comportamentais para não estender a conversa e não virar palestra o que que a gente vai dizer assim gente é muito difícil tratar desse tema porque a doença do espírito não se corrige a pancadas não se corrige com choque corrige-se com tempo e olha lá vamos ser muito claro essas pessoas que se adoeceram voluntariamente ou adoeceram sob influência espiritual nos quadros obsessivos por tendências que elas já carregam porque obsessão é sugestão não é imposição essas pessoas vão sofrer muito e nós precisamos aí também fazer muita prece e não ter a pretensão de que elas se recuperem de um de um para o outro vamos entregar na mão de Deus tudo isso e obviamente que o homem e a gente também não vai entrar no meio do que está acontecendo naquela região de São Paulo nesse mundo todo que é muito mais do que aquilo ali saber que o homem é perfeito e que ele precisa de muita paciência é que o plano espiritual está dentro com a gente se nós já conseguimos alcançar um pouquinho o quanto que nós não conseguimos ainda isso acontece com o mundo também nós cumprimos aqui o nosso salário a disciplina a última pergunta que ensinamento Jesus nos deixa com a parábola da figueira seca todos nós temos que produzir alguma coisa todos podemos produzir alguma coisa porque muitas vezes não produzimos aquilo que queremos estamos secos dentro daquilo que pretendemos ser mas mesmo uma figueira que não possa produzir figos ela pode produzir a madeira então nós temos que sentir que todos nós podemos produzir exatamente por isso às vezes você quer que não pode se era fora de estação a figueira não podia dar frutos estava fora de estação mas será que ela não perdeu o seu tempo de dar frutos pela invigilância do próprio terreno do dono então o espiritismo tem esse tipo de filosofia é a filosofia da vida porque veja bem é tão importante esta filosofia que nós vemos que ela está ligadíssima a religião é a filosofia que nos liga a Deus religar a ciência cada vez mais crescendo nesse sentido se fala em transplante já está falando em de inteligência no cérebro é a ciência ligada a Deus beneficia do homem ouve essa pergunta o que é o espiritismo é isso mesmo ciência filosofia e religião quem delas é melhor as três juntas que nos liga a Deus é exatamente estudar o espiritismo praticar o espiritismo conhecer o espiritismo é o começo de nos conhecermos a nós mesmos nós agradecemos a presença de todos convidamos agora a que permaneçam nos seus locais aguardando pelo trabalho de paz e os nossos companheiros da casa ficarão temos a sala aqui em cima e a sala debaixo e eu vou às pessoas que tem prioridade obviamente tem e deve passar na frente e eu vou pedir ao doutor João que nos conduza na prece final Senhor Jesus agradecido por estarmos reunidos em seu nome sobre os cuidados dessa casa sobre a companhia desses nossos amigos espirituais a conversar sobre a sua revelação a chamada terceira revelação revelação dos espíritos que o Senhor permitiu que estivéssemos conosco hoje aprendemos tanto mas já sabemos que aqueles que conseguem conversar contigo que conseguem se dirigir a Deus já alcançaram responsabilidades imensas e o Senhor nos autoriza a nos encontrarmos nesse ambiente de cuidados onde cada um receberá o necessário e que todos aqui saíram mais leves mais equilibrados mais responsáveis porque a quem muito foi dado muito será pedido conceda em Jesus as bençãos da firmeza da segurança e que nos encontremos com exemplos de vida do Teu Evangelho neste mundo enredo dentro da segurança que é assim seja